E no Paraná, uma das maiores empresas do setor avícola abre mensalmente vagas de emprego em diferentes áreas. Ao vivo eu converso com o gerente de operações de RH, Miguel Paza. Miguel, bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, canal Terra Viva. Miguel, é sempre bom a gente ver vagas de emprego, né? Num país que a gente tem que estar com muito desemprego, milhões de pessoas desempregadas. Quantas vagas vocês têm aí na empresa de vocês? Atualmente nós estamos com 200 vagas abertas no grupo, sendo aproximadamente 50% dessas vagas, vagas administrativas, técnicas e de gestão. Vagas também para PCD, vagas para estagiários, vagas para aprendizes. Eu queria até fazer um destaque aqui, se me permitir, mas nós temos muitas vagas em manutenção. Você que é formado em manutenção, cargo de eletricista, mecânico em manutenção, técnico em eletrotécnica, operador de caldeira, técnico, eletromecânico, perdão, técnico em refrigeração. Temos várias vagas nessa área técnica também. A formação, qual que tem que ser? Tem para universitário também? Tem, nós temos aí diversas formações aqui, então cada vaga tem o seu perfil específico, né? Nós fazemos um anúncio e divulgamos nas nossas redes sociais, mas temos vagas operacionais, temos vagas aí para pessoas que têm curso superior, cursos técnicos, para cursos técnicos, muito importante estar com suas certificações em dia para cada função. Tem jovem aprendiz ou não? Temos, temos vagas para jovens aprendizes, para menores aprendizes, tem todas as nossas unidades de abate aí, nós temos esse programativo. Temos, eu queria destacar, nós temos 17 vagas de estagiário também, então o pessoal aí de medicina veterinária, cursos aí relacionados ao agro, fique atento aí às nossas redes, tem bastante vaga de estágio. Agora, em quais unidades da empresa? A empresa está em quantas cidades? Nós estamos aí hoje atuando em mais de cento e recrutando em mais de cento e vinte cidades do Paraná, né? Temos vagas nos abatedouros, nos nossos matrizeiros, nas nossas fábricas de ração. Então, assim, tem bastante oportunidade de maneira bem diversificada em todas essas unidades, até se você quiser, a pessoa que quiser entrar em contato com o grupo GT Foods, fica atento aí com o nosso Facebook, nosso LinkedIn, nós temos aí, até me perdoe aí para a gente poder já deixar bem claro, quem quiser acompanhar nossas vagas, no nosso site vagas.com.gtfoods e no nosso site gtfoods.com.br. Agora, tem uma informação aqui que por mês são efetivados em torno de 200 colaboradores, porque a empresa está crescendo mesmo no meio da pandemia? Bastante, bastante. O agro, na verdade, não parou na pandemia, no mundo inteiro. O Brasil, com o seu perfil natural de alimentar a população mundial, também não parou, né? Nosso segmento continuou muito ativo. Só em 2020, nós tivemos mais de 800 contratações de aumento de quadro mesmo, né? Além das reposições mensais, frente aí à demanda mundial e brasileira de alimentos, né? Isso ajudou a minimizar os impactos financeiros da pandemia, né? Nesses mais de 120 municípios que a gente faz recrutamento, houve essa oportunidade aí de ampliar o nosso segmento com 800 vagas. Lembrando que também essas 800 vagas ajudaram a manter os protocolos também de combate ao Covid. Miguel, agora dá uma dica, você que é gerente de RH, numa entrevista de emprego, como é que essas pessoas têm que se comportar? Qual é a dica que você dá? Bacana, bacana. Muito importante para quem está buscando uma oportunidade hoje no mercado de trabalho é estar em dia com as suas formações, com os seus cursos para a vaga que ele deseja ocupar, estar atualizado no tema, o seu currículo estar em dia e estar atualizado, ser muito transparente na sua abordagem com o recrutador, né? Dizer o que realmente sabe, a experiência que realmente tem e para o segmento que você gostaria de atuar, procura sempre estar atento às redes sociais. A maioria das empresas hoje se comunica pelas redes sociais, então procure acompanhar essas empresas, esses segmentos nas redes sociais, como o LinkedIn, às vezes o Facebook, no site dessas empresas, mas especialmente na entrevista. Seja muito transparente, seja muito claro com o que você sabe, com o que você pode fazer, com o que você gostaria de fazer e quais são as suas expectativas. Essas vagas, claro que algumas têm que ser presenciais, mas outras, vocês estão usando o home office? Estamos, estamos. Na verdade, o nosso segmento, a maioria maciça das nossas vagas são presenciais. Algumas das vagas nós fazemos um híbrido de presencial e home office nas vagas administrativas, mas a maior parte das vagas são vagas que vão atuar no local de contratação. E as vagas para PCD? Praticamente todas as nossas vagas são para PCD, as oportunidades administrativas, técnicas, operacionais. Em cada uma das nossas unidades, e aí são mais de 30 unidades aqui no Paraná, nós temos vagas tanto para as pessoas com deficiência como para outras pessoas. Basta se inscrever na agência do trabalhador, nessas redes sociais informadas ou na própria unidade mais próxima do candidato. Agora, a gente vê um movimento aí, movimento 50 a mais, que são os profissionais com mais de 50 anos, de estarem ativos no mercado de trabalho das empresas, darem oportunidade também para esses profissionais, não só para os jovens. Como é que a empresa trabalha essa questão, nessa faixa etária? A pessoa com mais experiência hoje faz toda a diferença. No negócio como o nosso, a experiência, especialmente nos cargos técnicos, se destaca, se junta a formação com o conhecimento técnico. A empresa, sim, tem oportunidade em todos os níveis de vaga para as pessoas da melhoridade também. Temos constantemente contratado pessoas aí com mais de 50 anos, com 55, 60 anos. Existem algumas vagas que a gente tem aí uma canalização para algumas idades, mas a maioria das vagas existem oportunidades para as pessoas da melhoridade. Se você tem formação, inclusive, formação técnica, tem uma experiência legal, isso é um requisito ainda mais importante para conseguir essa vaga aqui com a gente. Experiência é tudo, apostila é tudo, mas o conhecimento de vida também é super importante, né? Miguel, obrigada pela entrevista, pela participação. Obrigado a todos, obrigado, canal Terra Viva. Obrigada, até a próxima.